Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, não fazendo live, né, mas gravando um vídeo no passo a passo e eu espero que vocês gostem. A peça vai ser esse porta-talheres, mas que eu não vou usar ele com tema de cozinha, tá? Eu vou fazer dele um porta-pincéis. Então bora lá fazer arte, gente, espero que vocês gostem. Gente, a peça é essa aqui, a gente compra ela como porta-talheres, tá? Ele é um porta-talheres giratório, tem essa base aqui embaixo, eu tirei o parafuso e ele também desencaixa. Ele tira aqui, ó, e fica assim, onde facilita o trabalho da gente. Então a primeira coisa que eu vou fazer, tirei o parafuso, desmontei, vou passar a goma laca indiana em toda a peça, dentro e fora. A goma laca indiana, ela vai impermeabilizar essa peça pra mim. Então vai dar um acabamento melhor, uma durabilidade maior. Então sempre a primeira coisa que eu faço, selar a peça com goma laca indiana. Pra isso eu vou usar um pincel de cerdas e vou passar a goma laca na peça inteira. Coloquei a goma laca aqui no copinho e com o pincel de cerdas eu vou vir passando a goma laca em toda a peça. Detalhe, a goma laca a gente não passa com rolinho, tá? A gente passa só com o pincel. Então eu vou fazer isso aqui em toda a peça. Depois que eu terminei de passar a goma laca na peça toda, eu vou pegar álcool e limpar meu pincel no álcool, tá? Lembrando que goma laca, tanto em color quanto em indiana, é solúvel em álcool. Então eu coloquei um pouquinho de álcool aqui no copinho e limpo meu pincel no álcool, tá? Depois que eu passei goma laca indiana em toda a peça, eu vou secar, né? Ela já secou e vou lixar a peça. Lixar a minha peça toda. Lixar bem as finas, porque tá com acabamento bom. Depois que eu passei goma laca, sequei e lixei, eu vou passar em toda a peça uma camada de base. Aqui eu tô usando a base acrílica tons pastéis na cor pistache, que é um tom bem clarinho, pode ser a branca também, tá? Mas eu vou passar a base em toda a peça. Eu preciso de um fundo claro aqui pra mim. Então eu vou passar a base em toda a peça. Eu vou colocar a base aqui e agora eu vou utilizar um rolinho pra poder passar ela. Tô utilizando o rolinho da Pigmeu também. Carrego meu rolinho e vou passar a base em toda a peça. Pode ser a base, pode ser uma tinta branca também, uma tinta areia, uma tinta que seja clarinha, tá? De preferência um tom claro. Aqui eu vou utilizar a base mesmo. Gente, então como eu falei, passei uma camada da base pistache. Pode ser uma tinta branca ou uma tinta de tom claro, tá? Passei nela toda e sequei. Depois que eu fiz isso, do lado de fora, tá? Depois que eu fiz isso, eu escolhi trabalhar com esse opapel, que é lançamento da opa, né, de cactos, que eu achei muito lindo. Então eu escolhi trabalhar com esse papel. Esses lados menores, né, que são quatro desenhos aqui menores, eu vou colar eles nas pontas. Então como eu tenho quatro pontas, né, vai ser os dois de cá e os dois de cá, eu vou trabalhar, vou fazer a colagem desses quatro desenhos aqui, que são os cactos. Peguei uma regra aqui, ó, vou separar o meu papel. Esses dois maiores eu vou guardar. E vou trabalhar com esses quatro menores aqui. Vou destacar eles aqui. Usando uma regra ou uma tesoura mesmo, tanto faz. Separei os dois. Pra colar o papel eu vou utilizar cola gel. Então eu vou passar a cola gel aqui no meu lado, que vai ser um dos lados. Vou espalhar com o pincel. Estico bem essa cola pra não ficar com excesso. Vou pegar um pedaço do papel e posiciono ele aqui. Vou vir com a espátula e vou esticar do centro pra fora. Como a minha área a ser trabalhada aqui é uma área bem pequena, então eu passei de uma vez, tá? Mas se você for colar, por exemplo, numa superfície maior, você passa cola numa metade, cola essa metade e depois cola a outra. Mas como o meu lado que é pequenininho, então eu posso passar a cola de uma vez só, tá? Depois que eu estiquei com a espátula, se houver necessidade, você pode colocar um plástico e alisar com o plástico, tá? Pra colocar mais força. Ó, pode colocar o plástico e dar uma esticadinha com o plástico também. Ó, ele vai ficar assim. Vou fazer isso dos quatro lados e tirar o excesso aqui, tá? Vou colar o outro modelinho. Do mesmo jeito, estica a cola. Agora vai ser esse outro aqui. E posiciono ele aqui. Agora eu vou tirar o excesso com uma lixa. Com a lixa de pé, ou lixa de unha mesmo, a gente vai vir aqui, ó, tirando esse excesso. Lixando de cima pra baixo. E fazendo o acabamento certinho aqui, ó, em toda a volta. Vou fazer isso dos quatro lados que eu colei o papel, tá? Olha, gente, depois que eu cortei, né, os excessos todos na lixa, eu preciso impermeabilizar o meu papel. Tanto eu posso passar a mesma cola que eu colei o papel aqui por cima, ou eu posso passar uma camada de verniz. Aqui eu vou passar o verniz, tá? Vou utilizar a laca brilhante. E vou passar uma camada em cima do meu papel, pra me proteger esse papel. Vou colocar um pouquinho de laca aqui. E com um pincel, vou passar em cima do meu papel, pra proteger esse papel. Depois que eu passei o verniz, né, em cima do papel, eu vou vir com o meu soprador. Pode ser o soprador ou o secador, tá? E vou secar esse papel. É normal quando a gente sela o papel, né, com a cola, com o verniz, ele dá algumas bolhas. O meu aqui não deu, tá? Pode olhar que ele não deu. Mas se acontecer, é normal, tá? Porque o papel tá recebendo uma coisa molhada. Então é normal ele dar alguma bolha. Nessa hora, é que o soprador ajuda. Então o ar quente, além de secar aqui pra mim, ele vai tirar qualquer bolha que tenha se formado, viu? Vou secar todos os lados. Gente, depois que eu fiz isso, sequei. Já tá sequinho. Eu vou trabalhar aqui e depois eu volto aqui, tá? Pra trabalhar essa lateral, eu escolhi esse stencil da Opa, que também é lançamento. Olha que lindo, gente. Olha que estampa maravilhosa. Esse aqui é o Estamparia Inca Opa 2606. Opa 2606. Olha que legal. Que estampa bonita. Então eu escolhi essa estampa, esse stencil, e vou fazer ele na minha lateral. O stencil é assim, mas eu vou trabalhar com ele deitado pra ocupar mais espaço aqui, tá? Vou posicionar meu stencil aqui em cima da peça. E aqui eu escolhi dois tons de tinta. Eu vou trabalhar com maçã verde, que é uma tinta acrílica, tá? E o verde grama. Então eu vou trabalhar com dois tons de verde. Um verde claro e um verde mais escuro. Então, maçã verde e o verde grama. Vou trabalhar com esses dois tons de verde aqui. Colocar um pouquinho de tinta aqui, no godezinho. A outra cor. Peguei o meu pincel pituar. Aqui eu tô usando o 3 oitavos da Royal. Vou molhar ele aqui na água e secar bem. Tirar bem o excesso, tá, gente? O negócio do stencil, né? O segredo do stencil é não trabalhar com o pincel encharcado de água. Ele não pode tá úmido ao excesso. E ele também não pode tá seco. Então a gente fala que ele vai tá hidratado, tá? Então eu molho meu pincel na água, venho num pano, ó, e limpo bem. Eu seco bem. Eu vou deixar ele só hidratado. E pega pouquíssima tinta. Se você vier com muita tinta no seu pincel, não tirar o excesso ali e vir pra peça, vai vazar a tinta. Então o segredo do stencil é isso. Pouca tinta e pincel hidratado, tá? Aqui, ó, ele tá hidratado. Vou posicionar meu stencil aqui certinho aqui na peça. Lembrando que eu coloquei ele deitado, tá? Pra pegar mais, ó, mais a peça. E nos meus dois tons de verde, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar o verde claro primeiro, tá? Peguei um pouquinho de tinta, tiro o excesso, ó. Eu giro bem pra poder tirar o excesso. Trabalho bem o pincel aqui. Posso vir no meu paninho e tirar aqui no paninho também. Bater um pouco no paninho pra tirar o excesso. Pincel em pé, movimentos circulares. Eu vou vir trabalhando essa estamparia aqui na peça. Sempre movimentos circulares e pincel sempre em pé, nunca deitado, tá? Posso levantar o stencil pra dar uma olhadinha como que tá ficando. Vou fazer isso em toda a extensão do stencil aqui, ó. Pode ficar falhadinho, tá? Porque eu ainda vou vir com outro tom de verde. Sempre que for levantar o pincel pra dar uma olhadinha embaixo, segura com a mão aqui pra ele não sair do lugar. Levanta e olha, ó, tá vendo? Mas aí eu tô segurando aqui pra ele não sair, ó. Só desceu aqui e continua. Depois que eu terminei de fazer essa parte aqui, eu vou fazer a emenda do stencil. Eu vou pegar essa última parte do stencil e vou encaixar na última que eu fiz aqui, ó. Vou fazer o encaixe certinho e aí eu vou dar continuidade no restante. Com a mesma tinta ainda, aí eu vou dar continuidade dele. Então, fiz a emenda aqui, ó, no último e vou dar continuidade nele aqui, tá? Aqui eu vou dando continuidade, gente. Eu vou fazer até o final da peça, sempre girando o pincel, ainda com o verde maçã, que é o tom de verde mais claro, tá? Vou fazer isso até chegar no final aqui da peça. Pincel em pé, movimento circular. E sempre segurando aqui, ó, o lado do stencil com a outra mão pra ele não levantar, pra ele não sair do lugar, viu? Olha, ficou assim, ó, com o verde claro, tá? Aqui eu utilizei só o verde maçã, que é esse verde mais clarinho. Isso aqui eu vou fazer do outro lado também. Então, né, de cá ficou o papel e dos dois lados maiores vai ficar a estamparia com o stencil. Vou bater o stencil aqui também com o verde claro primeiro, tá? Terminei aqui, gente, aos quatro lados das duas partes, né? Isso tudo eu fiz só com o verde claro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar de novo o meu stencil no mesmo lugar e vou vir com o pincel pegando o verde escuro, porque aqui eu tô usando o verde grama. Eu vou posicionar o meu stencil novamente no mesmo rumo, né, que eu fiz o primeiro. Posiciono aqui certinho. E com o pincel sem lavar, sujinho ainda, eu vou vir no verde escuro, que é o verde grama, e vou pegar um pouquinho aqui, ó, tirar o excesso. E em cima do meu stencil, em alguns lugares, eu vou vir fazendo com o verde escuro. Aí eu vou escolher aqui alguns lugares aleatórios pra vir bater no stencil de novo, tá? Vou dando uma levantadinha no stencil pra ver como tá ficando. Olha, tá vendo em alguns lugares e ficando mais escuro. Vou fazer isso em toda a volta dela novamente, tá? Olha, gente, depois que eu bati as luzes escuros, olha que lindo que fica. Tá dando pra ver, né, onde tem o verde clara, onde ficou mais escuro. Eu fiz isso de todos os lados, tá? Dessa parte aqui também. Ó, fiz isso de todos os lados. Gente, agora aqui, onde tá o papel, pra não ficar todo branquinho desse jeito, né, eu vou posicionar aqui, ó, vou colocar aqui pra vocês verem, porque senão fica muito alto se eu deixar aqui, tá? Vou posicionar aqui e vou colocar meu stencil aqui em cima. Vou posicionar ele aqui e com o pincel sujo do jeito que tá aqui, ó, com o verde mais escurinho, não, ó, te pego mais um pouquinho, tiro, e vou vim com a mão bem suave fazendo essa estamparia aqui no fundo, não fazendo em cima do desenho, fazendo só na parte que tá branca, tá? Com a mão bem suave, bem clarinho, só pra criar uma estampa no fundo, né? Pra não ficar tão branquinho. Respeitando o desenho que tá aqui embaixo, ó. Movimento circular, mão leve, levanto pra dar uma olhadinha, vou fazer isso em todos os papéis que eu colei aqui, viu? Dos quatro lados que eu colei o papel. Olha, gente, como que ficou, né? Com o recheio de tinta que tinha ali no pincel, ó, fiz a estamparia em cima do meu papel. Fiz em cima dos quatro lados aqui, ó. Então, os quatro lados ficou com a estamparia aqui, tá? Assim. Agora, gente, eu vou pegar um pincel, ó, pincel pra tuar na água, tá? Depois que eu fiz toda a estamparia em cima dos papéis aqui, eu vou pegar um pincel chanfrado. Esse que eu tô usando aqui, ele é de uma polegada, da linha Majestic, da Royal. Esses pincéis aqui, gente, vocês encontram com a Júlia Santiago, tá? Procura ela no Facebook Júlia Santiago ou entre no site dela www.juliesantiago.com.br que vocês vão achar todos os pincéis que eu tô usando aqui lá com ela. Então, aqui eu vou utilizar esse aqui. E aqui eu vou fazer um sombreado em torno da peça todinha, tá? Na volta da peça toda. Então, pra fazer o sombreado, vou utilizar água limpa. Terminou de usar o extenso, tá? Coloca na água, que eu vou colocar pra... Coloca ele na água depois. Vou pegar um paninho aqui, né? Tô usando um pano velho aqui. O mesmo verde escuro que eu usei, que é o verde grama, eu vou usar pra sombrear, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui. Vou hidratar meu pincel. A água limpa. Mole meu pincel aqui na água. Venho no meu pano e só encosto, gente. Aqui, ó, eu não seco o meu pincel. Eu venho aqui, eu só encosto ele pra tirar o excesso de água, tá? Com a pontinha maior pra baixo, com a pontinha maior virada aqui pra baixo, eu carrego a pontinha do meu pincel. Ele vai ficar com a pontinha toda carregada. Quem quiser, né, achar que carrega muito ou não, quem quiser dar uma trabalhadinha aqui em cima, ó, pode dar uma trabalhada nessa tinta aqui antes de ir pra peça. E vou vir sombreando toda a minha peça. Pincel em pé, tá? O pincel sempre fica em pé, o que vai deitar é o pelo do pincel. Vou vir aqui, ó, em movimento de vai e vem e vou sombrear toda a minha peça. E que a água do meu pincel acabou, molho aqui de novo na água, tiro o excesso, peço, carrego de novo, carrego aqui de novo, dou uma trabalhadinha aqui pra trabalhar a tinta e volto pra peça. Olha como que já muda, gente. Olha onde tem e onde não tem. Como que já dá diferença, tá vendo? Vou fazer isso em volta da minha peça toda. E cada vez que eu estiquei essa tinta lá, eu venho aqui na água, né, molho meu pincel, encosto no meu paninho, ó, a pontinha maior na tinta, dou uma trabalhadinha aqui se quiser e volto pra peça. Pincel em pé, movimento de vai e vem. Olha, gente, como que o sombreado muda, né? Como que dá um acabamento bem bonito. Aqui em cima, olha. Olha aqui embaixo onde não tem. Então, eu vou fazer isso em torno da minha peça todinha, tá? E sempre fazendo esse processo. Molhando o pincel na água, tirando o excesso aqui num paninho, pincel em pé, pontinha maior virada pra baixo lá na tinta, dou uma trabalhadinha aqui, ó, pra dar uma esticadinha nessa tinta e venho, viro a peça e vou fazer aqui na parte de baixo, ó. Pincel em pé e o movimento de vai e vem. De novo, molho o pincel na água, tiro o excesso aqui no paninho, carrego o meu pincel aqui, ó, dou uma trabalhadinha e venho. Gente, esse pincel é muito bom de sombrear com ele, é muito bom. E outra coisa, o pincel, ele julga sim o sombreado. Muitas alunas falam que não conseguem fazer o sombreado, que é difícil e tal, talvez estão usando o pincel errado, né? Então, o pincel mais largo, eu aprendi realmente, eu acho que é verdade mesmo, é da diferença, você sombrear com o pincel pequeno e o pincel mais largo, tá? Então, aqui eu tô usando de uma polegada, que é um pincel mais largo, então, facilita bastante. Então, continuando aqui, ó, fazer isso na peça todinha, sempre molhando na água, tirando o excesso de água, pontinha maior na tinta, dou uma trabalhada e volto aqui. Pincel em pé, movimento de vai e vem e faço isso. Pra mim, sombrear essas laterais, essas duas partes tem que estar secas, tá? Você não pode vir sombreando aqui agora com essas duas pontas molhadas, porque senão vai tirar. Se eu vier com o meu pincel aqui agora, molhado, e passar ele aqui, aqui eu vou limpar. Então, sempre quando for sombrear uma peça, uma caixa, qualquer peça, sombreia, né, os dois lados opostos, seca e depois sombreia os outros dois, pra você não estragar a pontinha aqui, viu? Vou fazer isso na peça toda. Gente, aqui eu já fiz o sombreado na peça todinha. Olha como que valoriza o sombreado. Olha como que deixa a peça valorizada. Então, eu sombreei minha peça todinha, inclusive, onde tem o papel, tá? Então, sombreei em cima, sombrei embaixo, sequei, sombrei nas laterais. Olha como que valoriza, gente. Fiz isso na minha peça todinha, né, dos dois lados aqui, ó, nela toda, tá? Aí, eu já aproveitei e já passei o verde escuro, que foi o verde grama. Passei o verde grama aqui, deixa eu colocar mais perto. Passei o verde grama aqui com o pincelzinho pequeno e lá dentro eu pintei com o verde mais claro, que é o verde maçã. Então, quer dizer que na peça todinha a gente tá usando duas cores, o verde maçã e o verde grama, dois tons de verde. Lá dentro, eu pintei com o verde mais claro, passei com uma camada só com o rolinho, tá? Porque eu já tinha passado a goma lá, que tinha secado e lixado. E passei uma camada só do verde grama. Aí, o que que eu fiz? Pra dar um acabamento lá dentro, olha. Peguei uma escovinha de dente velha e fiz, né, a famosa chuvinha americana, ou chapiscado, chuvisco, né, o pessoal chama de vários nomes aí, mas fiz a chuvinha americana, tá? Coloquei a tinta verde grama aqui, molhei a minha escovinha na água, dei uma diluidinha na tinta, não pode ser a tinta pura porque ela fica grossa, aí não tem como fazer o efeito. Dei uma olhadinha aqui na água, peguei aqui, ó, nessa aqui eu já fiz, deixa eu fazer nessa outra pra vocês verem. Que aqui, ó, só tá pintado com o verde claro, tá vendo? Vim aqui, diluí um pouco da minha tinta mais escura e vim, ó, com esse dedo, vim fazendo isso aqui, ó. Chapiscando a tinta pra lá dentro. Isso eu vou fazer quantidade que eu quiser. Pego mais um pouquinho de água, dou uma olhadinha aqui na tinta pra ela ficar mais aguadinha e venho fazendo isso aqui, ó. Nas laterais também, né? Isso aqui é mais pra dar um efeito bonito, dar um acabamento diferente dentro da peça, né? E pra mim não ter que passar duas mãos de tinta, passar duas vezes, eu passei uma só e faço o acabamento com a chuvinha americana. Fica muito legal. Faço a quantidade que eu achar que fica bonito, tá? Suja a mão mesmo, não tem jeito, né? mas eu ia ficar toda chapiscadinha por dentro, tá? Não sei se eu consigo enxergar por causa da luz aqui, ó. Mas deu pra ver, não deu? Vou fazer isso agora e vou secar, tá? Olha, gente, aqui eu terminei de fazer a chuvinha americana, fiz todo o acabamento, né, como eu tinha mostrado, pintei aqui, fiz a chuvinha americana por dentro, aqui por baixo, né, aproveitei e passei a tinta verde escuro, né? Pintei aqui. Por que que eu pintei aqui de verde escuro? Eu acompanhei o sombreado. Então, como eu sombrei a minha peça todinha com o verde grama, foi o mesmo verde que eu sombrei, eu passei embaixo e passei aqui em cima pra acompanhar o meu sombreado, tá? Então, ela ficou toda nesse tom assim. Aí, peguei a minha base também, que é a base do suporte, passei o verde escuro nele também, porque aí ela vai ficar paracusada aqui em cima. Então, a parte da pintura tá pronta. Agora eu vou vir com a parte da proteção, que é a parte do verniz. Tanto a gente pode usar um verniz líquido, né, um verniz spray, um verniz brilhante, um verniz, uma laca acrílica brilhante, igual a que eu passei aqui no papel, ou como a gente pode usar também uma cera, que aqui eu vou utilizar a cera em color, tá? Aqui eu vou utilizar a cera em color. Eu vou pegar a minha cera, um pedacinho de pano velho, tá? Vou pôr um pouco da cera aqui no meu pano, e vou passar a cera em toda a peça. Com o pano mesmo, vou espalhar essa cera aqui. Vou fazer isso na peça todinha. Aí eu espero uns dois minutinhos, mais ou menos, não preciso esperar tanto. Ó, sempre colocando a cera aqui, ó, inclusive em cima do papel, tá? É... Eu vou passar a cera nela toda, esperar mais ou menos um, dois minutinhos, e vou vir com um pano limpinho, um pano, esse mesmo pano do lado limpo, e vou lustrar. Isso vai dar uma proteção bem boa pra minha peça. Depois que eu passei a minha cera em toda a peça, né, minha cera em color, em toda a peça, eu vou vir com o mesmo pano que eu passei a cera. Vou pegar o lado limpo do pano, vou fazer uma bolinha aqui, ó, e vou vir lustrando essa cera que eu passei. Coloca um pouquinho de pressão na mão, dá um pouquinho de força, e vem lustrando. Vou fazer isso na peça toda, ela vai dar um brilho e um acabamento. E a cera é bom que, assim, na medida do tempo, né, que vai passando os dias, se eu quiser encerar novamente, eu posso encerar. Então, eu vou pegar, né, passou um tempo aqui, vi que, né, tá meio opacozinho, eu vou pegar a cera e passar de novo e lustrar. Então, eu sempre posso tá protegendo a minha peça com a cera, tá? Vou fazer isso nela todinha, aí ela vai tá pronta. Já passei a ilustrar a base também, aí a gente vai montar a peça. Ela vai encaixar assim, e eu vou parafusar a minha peça aqui em cima, tá? Gente, então, aqui tá a peça finalizada. Aqui, ó, para dar acabamento, eu colei uns chatons prata na frente de cada papel que foi colado. Aqui na base giratória também eu colei, né, esse mesmo chatom, para criar como se fosse um pezinho, né, para a minha base não ficar arranhando na mesa. Então, eu colei como para fazer a espécie de um pezinho. Aqui em cima eu colei também, para dar acabamento. Nessa parte de cima aqui, ó, eu usei a cera em pasta iridescente. Peguei um pincelzinho de cerda, peguei a cera e passei, e ela deu esse brilho. Olha que brilho bonito que tem essa cera. Fiz isso aqui e fiz aqui também, ó, na lateral da base giratória. Só peguei o pincelzinho e vim passando para dar um acabamento, tá? Ficou bem bacana. Por dentro, ela está toda chapiscadinha, né, com a chuva americana, e aonde a gente desmanchou, né, como a gente desmembrou essa parte da peça, aqui dentro, ó, em cada quadradinho ficou o detalhe do estêncil. Então, ficou bem bonito, né, olha. Cada quadradinho desse ficou com o detalhe do estêncil lá dentro. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E quem fizer, posta lá, marca a gente para a gente ver também. E eu quero convidar quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Toda sexta-feira, 14 horas, lá no Facebook, Nayara Tatiane, eu faço uma live. Então, todas as lives lá do Face são colocadas aqui no YouTube, tá? Mas se você ainda não curte a minha página no Facebook, na Iartes, curtam a página lá, pode seguir, lá tem vários trabalhos também bacanas. E toda sexta-feira, 14 horas, tem live lá. Então, eu convido vocês a participarem também. E também tem o Instagram, Nayara__Tati. Então, me segue lá no Instagram também, que tem bastante foto, bastante peça bonita lá para vocês se inspirarem, viu, gente? E é isso aí. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.